E aí galera, beleza? Então, hoje eu resolvi falar um pouco sobre organização Mas antes, se você é novo por aqui Não esqueça de se inscrever aqui no canal e ativar as notificações Pra receber um e-mail cada vez que eu solto um vídeo novo E eu tava aqui escrevendo as minhas coisas aqui nos próximos vídeos Organizando algumas ideias E eu olhei pro lado aqui, literalmente, eu olhei pro lado, ó Aqui E eu percebi que a minha mesa tá bagunçada E daí, como eu vi que tava tudo bagunçado aqui Eu lembrei de um negócio que eu queria ter comentado com vocês já há um tempo atrás E acabei esquecendo com todos esses assuntos que eu venho trazendo nos vlogs Que é sobre a prática da organização preventiva Que só no nome já parece bem óbvio, né? Mas segue uma linha de pensamento bem lógica Porque existem duas maneiras de você mudar a sua vida, né? De dar um reset A maneira bruta que é literalmente pegar tudo, jogar no chão E ver o que que vai fora, o que que vai ser doado, o que que é lixo E organizar o que sobrou Ou começar pelos passos de formiga Que é arrumar um pouquinho de cada vez Até a organização se acumular E tudo ficar em ordem Mas o grande detalhe é o depois disso Depois de organizar tudo Manter as coisas organizadas Aí é outro departamento Porque quem já foi bagunceiro alguma vez Uma limpeza só não é o suficiente E tanto eu quanto a Carol Temos essa mania agora de organização preventiva Que é mais ou menos o seguinte Tipo assim Eu trabalho aqui na minha mesa, né? E daí eu tenho as minhas bagunças e tal Eu ando com as minhas coisas Eu chego aqui em casa Pra escrever, pra gravar E daí fica essa bagunça aqui E que é mais ou menos o seguinte É limpar os poucos A organização preventiva é literalmente Você se organizar aos poucos Pra manter uma ordem Por exemplo Eu vi que a minha mesa tá um pouco bagunçada Aqui que eu tô escrevendo, né? Então o que que eu vou fazer? Eu terminei de escrever Eu já vou pegar e ajeitar tudo E deixar a minha mesa organizada Aqui a sala tá sempre mais ou menos organizada Porque se a gente deixar um dia ou dois A bagunça se acumular A gente vai viver num caos Porque como a gente tem a Manu, né? A gente tem uma filha Pra casa virar um caos é muito rápido E assim é com adolescentes, né? E até pra quem vive sozinho É muito fácil desorganizar as coisas E se você não tem o hábito de organizar E você deve treinar a organização Pra se tornar um hábito Aquela coisa de passar reto pela bagunça Isso é uma coisa que você pode mudar Porque é um hábito E antes eu era assim Eu passava reto pelas coisas E por exemplo, hoje Que nem eu vou fazer um café lá na cafeteira Eu olho pro lado Tem coisa na pia Já pego e já lavo Eu venho pra sala Tem alguma coisa bagunçada Eu já pego e já organizo Eu tô no quarto Tem uns casacos jogados lá Alguma coisa que eu deixei Eu pego e já guardo Então é muito mais interessante Você fazer as coisas aos poucos, né? Organizar um pouco de cada vez Porque eu vejo muita gente falando Sobre minimalismo E organizar a casa Tirar tudo pra fora Fazer aquelas limpezas mágicas Que vão mudar a sua vida Mas o detalhe é manter essa organização Porque como eu falei Quem já foi acumulador Quem já foi bagunceiro Mudar isso é muito difícil Uma coisa é você limpar E outra é você manter a limpeza E... Lhamas ou apacas O que seriam? E isso serve pra tudo Não é só a limpeza física Assim de ambiente Você deixar as coisas acumularem É muito mais difícil de lidar depois Do que lidando aos poucos Por isso que existem os baby steps, né? Que é os passos de bebê Por exemplo, eu quando eu gravo meus vídeos Eu organizo uma pasta No dia Coloco todas as filmagens As coisas do dia dentro da pasta Tudo relacionado ao dia Vai dentro de uma pasta Depois eu pego E organizo essa pasta Dentro de uma pasta maior Porque se eu for largar Na minha área de trabalho For trabalhando e misturando tudo Depois fica um caos Que chega naquele estado Em que a gente vê a bagunça E fica assim Até com receio De tocar naquilo De tão bagunçado que tá E esse é o detalhe De deixar a bagunça Passar do limite Porque fica muito mais complexo De lidar Depois que o monstro já se criou E essa organização preventiva Vem da manutenção preventiva Que é você cuidar melhor das coisas Que nem você cuida do seu carro Você leva no mecânico Pra fazer revisões e tal Pra evitar problemas maiores E é a mesma coisa com a organização Você faz pequenas organizações Que duram um, dois minutos No seu dia Que provavelmente seriam os momentos Que você tá no tédio ali Por exemplo Ao invés de você tá assim Tipo o bar Curtindo aqui Vou ver o que tem no meu Instagram Você pega e faz isso Aqui vai pra onde? Lavanderia Ih, tem um casaco pendurado aqui Levar pro quarto Ih, tem umas bagunças aqui também Controle da TV Brinquedo da Manu Vou guardar esse iPad também E pronto Dois minutos que eu ia perder No Instagram Eu perdi Organizando a minha sala E ao invés de ver No Instagram Aquelas salas lindas Organizadas Minimalistas Eu peguei e organizei A minha sala Pra ficar bonita E isso é uma coisa Que eu tento cada vez mais Melhorar, né? Por exemplo Todas as noites Eu edito os vlogs, né? Eu busco a Manu na escola Termino meus vlogs E normalmente Essa mesa fica cheia de coisa Ficam as câmeras Os cabos de tudo Que é bateria Bolsas Que eu tenho umas 3, 4 bolsas Dentro da minha mochila E o computador E coisa rada E daí Eu pego E faço uma organização A noite Eu guardo As coisas que Eu já não preciso mais Deixo os carregadores Carregando as baterias E de manhã Quando eu acordo Eu pego E toco tudo Da minha mochila São pequenas organizações Que são mais fáceis De fazer E a mesma coisa Com o guarda-roupa É muito difícil Lidar com roupas Porque É muito mais fácil Você ir lá No seu quarto Agora Dar um pause Aqui no vídeo E olhar Uma ou duas peças De roupa Que você Faz assim Tipo Passa as roupas Ali e olha Essa peça aqui Eu não uso Tanto tempo Então vou tirar fora Vou doar pra alguém Tira dali Desce E resolve Esse negócio Então Pode parecer besta Pra você Mas se você fizer isso Todo dia Ou cada semana Isso vai acumulando E causa uma mudança Muito grande Ao longo prazo E essa é a grande vantagem De separar as grandes tarefas Em pequenas porções Resolver Um pouquinho De cada vez É muito melhor Do que resolver Tudo de uma vez só Isso é muito falado Em livros de produtividade Essas coisas Ah, de quebrar tarefas Em pequenas porções Mas funciona Realmente funciona É a melhor maneira De conseguir lidar Com grandes coisas É quebrando em pequenos passos E o grande detalhe De fazer isso São as pequenas vitórias Cada vez que você Conclui alguma coisa Você se sente bem Então eu acabei de me organizar Aqui Organizar a minha sala Arrumei em dois minutos E já tô me sentindo melhor Tipo O ambiente tá limpo Então já causa Aquela tranquilidade Na minha mente E uma curiosidade Eu fiquei uma hora Sem mentira nenhuma Eu fiquei uma hora Sentado aqui no sofá Antes Pensando Assim Analisando Alguns assuntos Que eu queria trazer pra vocês E eu pensei Mas o que eu vou falar hoje Cara Hoje não Sabe que criar conteúdo É uma coisa muito engraçada Porque eu tenho Literalmente Uma lista de uns 50 assuntos diferentes Eu pego pequenos tópicos Coloco no meu bloco de notas Pra desenvolver os textos E tal E falar com vocês Mas Eu tenho uma coisa engraçada Que é Aquele feeling Assim Sabe Que tipo Não Hoje esse assunto aqui Não tá legal Hoje esse assunto aqui Também não tá legal Esse aqui não se encaixa hoje Então Todo santo dia É o mesmo dilema Pra mim Eu fico uma hora Pensando sobre o que Que eu vou falar E tipo Eu tava aqui parado Cara Isso tá bagunçado É tão simples De manter isso aqui Organizado E eu tô bagunçando Então Dá aquele estalo Assim É isso que eu vou falar hoje E E é bem interessante Assim Essas coisas Porque eu fico meio Meio bobo Assim com esses assuntos Que eu falo Porque pra mim É muito curioso Porque certas coisas Parecem muito bobas Mas eu vejo Que cada Cada vez Que eu pensei Que alguma coisa Era boba Sempre teve alguém Que veio e me falou Pô Binho Muito legal Isso aí Cara É uma boa ideia Eu testei aqui Na minha casa E tal Não sei o que Então Eu comecei a analisar E ver que Se eu acho Se eu acho que vale a pena Eu investir meu tempo Falando Editando E postando pra vocês Eu acho que são coisas Interessantes de verdade Porque é aquela velha Questão do feeling De sentir que aquilo É certo pra aquela hora E ainda mais E ainda mais que hoje É sexta-feira Então você vai chegar Em casa Do seu trabalho Provavelmente Vai me assistir E vai pensar Pô Tem alguma coisa Aqui que eu posso Dar uma organizada Vou pegar E vou fazer Que nem o Pinho Falou E se Esse for o caso Comente aqui embaixo Pinho Acabei de fazer isso Show de bola Porque E eu vou ficar muito feliz Com isso Porque Meu dever foi cumprido Pra hoje E hoje eu já mudei De novo O formato do vídeo Porque A galera tava falando Das introduções E tal E eu fiz aquela transição Botei os vídeos Pro final Mas ainda Tinha ficado desequilibrado Então eu fiz uma mudança Mudei todo o início Do vídeo Então se você gostou Desse formato novo Comenta aqui embaixo Pô Ficou bom Porque eu botei um pouquinho Das imagens no começo Com a musiquinha E o logo já De cara Não fiz a introdução Aquela falando Duas vezes a mesma coisa Porque ficou redundante Porque antes Tinha um corte no meio Onde eu falava Tipo assim Hoje eu vou falar Sobre um assunto interessante Blá 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 Daí pedia pra se inscrever Fazia toda aquela onda E depois falava de novo A mesma coisa Praticamente que no início E agora eu cortei Eu falo Hoje eu vou falar Sobre isso aqui Não esquece de se inscrever E blá 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 E é o assunto Então eu acho que fica Mais dinâmico também Nossa tá escurecendo velho Então se o vídeo de hoje Ficou bacana galera Comentem aqui embaixo O que vocês acharam E também não esquece De dar um like Porque assim você ajuda O YouTube a me mandar Mais longe E mais pessoas vão conseguir Ter uma vida mais tranquila E descomplicada E eu acho que por hoje Era isso E eu vou dar uma volta Agora que tá cedo Pra ver se eu capturo Algumas coisas bacanas Aí pela rua Porque tá com cara de chuva E eu tô afim de subir o drone Antes que mole tudo aqui Porque senão vai ficar ruim Eu ainda Eu só não sei ainda Como eu faço a transição Pros vídeos que eu faço Na rua e tal E Mas vou fazer tipo Um wipe eu acho Tipo ó Um, dois, três E Vídeos pra rua Vim Vim subir o drone agora Olha onde é que eu tô Meio de estacionamento Aqui da universidade Tá tendo pôr do sol agora Vai ficar bem bonito Vou fazer um time lapse Também com a GoPro Olha só Um, dois, três Deu certo Vou lá buscar a Manu agora E Então a gente se fala amanhã galera E valeu Tchau Legenda por Sônia Ruberti